Se você quer aprender a fazer uma baguete de fermentação natural na sua casa, dá uma olhada no resultado que você pode conseguir assistir no nosso vídeo. Ficou linda, né? É um pão super saboroso, saudável e o fermento natural dá um sabor todo especial. Eu sou a Thaynay e sejam bem-vindos ao Pizza, Pão e Pasta. Bora pro vídeo! Vamos começar pesando 100 gramas de levain, que já está refrescado, acrescentar 350 ml de água e misturar até diluir. Essa é a nossa mistura líquida. Em outra tigela tenho 500 gramas de farinha de trigo, onde vou acrescentar 11 gramas de sal e misturar bem. Essa é a nossa mistura seca. Depois vou acrescentar essa mistura seca aos líquidos e utilizar uma colher pra mexer bem nesse primeiro momento. Misturamos até não ter nenhuma farinha seca na tigela. Nós só estamos misturando. Não vamos sovar agora. Vamos cobrir e deixar descansando por 10 minutos. Para começar a nossa sova, sempre vamos umedecer as mãos e pegar uma parte da massa e levar ao centro. Girar a tigela e repetir o mesmo movimento com a outra parte da massa. Vamos repetir isso por cerca de 8 vezes. Nós vamos fazer 4 sovas dessa com um intervalo de 10 minutos entre cada uma delas. E você vai se surpreender como a gente vai conseguir desenvolver essa massa. Depois cobrimos e deixamos descansar por mais 10 minutos. Nessa receita eu estou usando uma farinha forte, que são farinhas mais indicadas para fazer pães mais hidratados. Se você tem dúvida sobre quanto de hidratação sua farinha suporta, pode diminuir a quantidade de água e ir testando. Esse pão está com 72% de hidratação. Terceira sova e a gente está quase lá. Vamos repetir o mesmo movimento. Essa é uma sova que faço bastante aqui no canal por ser fácil e ótima para massas mais hidratadas. Além de não precisar usar batedeira. Você também não precisa fazer força nesse tipo de sova e é por isso que eu adoro. Olha como essa massa já está bem desenvolvida sem precisar fazer nenhum tipo de força. O tempo e essas dobras são suficientes para começar a desenvolver o glúten. Quarta e última sova. É só puxar a parte lateral e pressionar no meio 8 vezes. Depois da sova, vou passar a massa para um refratário untado. Esse é retangular, mas pode ser um quadrado também. Assim vai ser mais fácil fazer as dobras e acompanhar o desenvolvimento da massa. Vamos cobrir e deixar descansar por 30 minutos. Agora vamos começar a nossa dobra bobina ou coil fold como também é conhecida. Para fazer essa dobra, seguramos a massa no meio e levantamos até uma ponta se soltar. Encaixamos essa ponta solta no centro e dobramos como se estivéssemos enrolando. Giro a tigela para repetir o mesmo movimento com o lado oposto. Para terminar, repetimos com as outras laterais que ainda não fizemos. Essa dobra vai ajudar a fortalecer a rede de glúten, distribuir os gases da fermentação e igualar a temperatura da massa. Você pode ver que eu sempre começo a dobra colocando essa lateral para dentro. O movimento vai ser o mesmo da dobra anterior e você pode notar que a massa começa a ganhar resistência. Ela já não se espalha tanto pelo refratário. Música Música Vou parar na terceira dobra porque a minha massa está bem desenvolvida como você pode ver Após essa última dobra vamos cobrir e levar para a geladeira onde ela vai maturar por 12 horas Esse tempo na geladeira vai agregar aromas e sabores além de uma melhor digestão do pão No dia de assar quando retirar da geladeira deixe 20 minutos em temperatura ambiente antes de fazer a pré-modelagem Essa receita rende um total de 4 baguetes Então vamos achatar essa massa sem tirar muito ar e vamos dividir em 4 pedaços iguais Se tiver uma balança você pode pesar Cada pedaço vai ter cerca de 240 gramas Primeiro vamos fazer a pré-modelagem Essa etapa é importante porque vai ajudar a manter o formato da modelagem final Eu pego um pedaço da massa e vou achatando mas sem tirar completamente os gases Dobre até cerca de 2 terços da massa e enrole a outra parte por cima Depois gire e coloque a parte da emenda para cima e repita o mesmo movimento Vamos reservar com a emenda virada para baixo E agora é preciso deixar descansar por 20 minutos para o glúten relaxar e facilitar a modelagem Para fazer a modelagem final vamos polvilhar pouca farinha na bancada pegar uma massa e colocar a parte da emenda virada para cima Achatamos até obter um retângulo Puxo até passar um pouco do meio da massa e pressiono com os dedos Giro a massa e repito com a outra parte Para finalizar eu vou unir as laterais deixando essa emenda que você está vendo para dentro Com o auxílio dos dedos eu dobro vou empurrando e uso a palma das mãos para vedar bem Faça isso ao longo de toda a massa No final se precisar aperte com os dedos para selar bem Role a massa esticando do meio para as pontas até obter uma baguete com cerca de 30 cm ou o tamanho que preferir Para fermentar as baguetes eu estou usando um coucher de padeiro que é um tecido de algodão ou linho mais grosso Ele vai ajudar a manter a forma do pão Vou polvilhar um pouco de farinha e deixar as baguetes fermentando com a emenda virada para cima como você está vendo Cubra e deixe fermentar por cerca de uma hora e meia Para tirar a baguete do coucher eu uso essa pá improvisada que você que já é inscrito no canal já conhece Eu levanto o coucher e giro a baguete sobre a pá Depois é só deslizar e colocar no papel antiaderente para a emenda permanecer virada para baixo na hora de assar Faça 4 cortes ao longo do pão Dependendo do tamanho da sua baguete pode ser necessário fazer mais cortes Eu estou usando uma pedra refratária pré-aquecida a 250 graus Isso proporciona um cozimento melhor mas se você não tiver pode usar uma assadeira normal Na hora de assar a baguete reduz o forno para 230 graus Acrescente 50 ml de água numa forma já aquecida no fundo do forno e pulverize água Esse vapor vai ajudar a gerar uma crosta mais crocante no seu pão Asse por cerca de 20 minutos ou até dourar Deixe resfriar em uma grade por pelo menos 30 minutos porque nesse tempo ele ainda vai terminar seu cozimento Ficou Ficou O Índio Legenda por Sônia Ruberti